Olha, o problema grave da violência é o roubo de cargas a caminhões e nesse momento, nesse mês, é feita uma campanha de conscientização aos caminhoneiros. A repórter Caterina Achute traz as últimas informações. Como se dá essa campanha, Caterina? Bom dia, Tiago. Bom dia a todos. Pois é, eu falo aqui do Terminal de Cargas, Fernão Dias, hoje para falar da campanha nacional, que tem o objetivo de orientar os caminhoneiros sobre os roubos de cargas e também redução de acidentes nas rodovias. Só para você ter uma ideia, Tiago, segundo dados da Associação Nacional de Transporte de Cargas e Logística, só no ano passado o Brasil registrou mais de 18.300 roubos de cargas nas rodovias, o que gerou aí um prejuízo de 1 bilhão e 400 milhões de reais para o setor. E quem está aqui comigo é a Maria Inês, ela é gestora aqui da unidade, vai conversar um pouquinho com a gente. Maria Inês, bem-vinda, bom dia. Conta para a gente que tipo de conteúdo, então, vocês pretendem fornecer para esses caminhoneiros nos postos de atendimento. Os caminhoneiros nessa ação de mobilização nacional receberão orientações com relação à importância de planejar uma rota segura de forma que possam evitar se envolver em acidentes e diminuir o roubo de carga nas rodovias. E além desses conteúdos, que outros atendimentos vocês prestam nesses postos de atendimento, Marina? O SACENAT oferece atendimentos na área de saúde, fisioterapia, odontologia, psicologia e nutrição, além de orientações de autoproteção e prevenção à Covid-19. Obrigada, Maria Inês. Bom, para essa campanha nacional, Tiago, mais de 350 postos de atendimentos foram instalados nas rodovias, que é justamente o local onde milhares de caminhoneiros passam todos os dias. É uma campanha que teve início na última segunda-feira e termina amanhã, sexta-feira, dia 13 de novembro. Tiago. Caterina, a Chute trazendo essas informações, uma campanha importantíssima para amenizar, reduzir o roubo de cargas no Brasil. Caterina, a Chute, a Chute.